Olá minha gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui direto do fabricante aqui da Top Severus É um fabricante de cueca box, eu sempre mostro né gente aqui E eu vim aqui mais uma vez mostrar as novidades que trabalha com uma grande variedade em cueca box O short térmico também ó E tem gente até o tamanho, é plus size viu as cuecas também Deixa eu já mostrar aqui o endereço Que fica aqui no setor Fundac, quadra B, rua 12 Tem as plaquinhas aqui pra vocês localizar o box É bem fácil viu minha gente, entrando no portão 2 É a segunda rua né, que aqui é a rua 12 Tem a primeira rua e tem a segunda rua entrando no portão 2 Então gente, procura a rua 12, quadra B Que vocês vão localizar aqui a Top Severus Vamos começar aqui mostrando gente Antes disso, deixa eu mostrar aqui o cartão ó, com os contatos de atendimento Tem o catálogo, nesse primeiro contato, com os valores, tudo certinho Eles trabalham com uma grande variedade, são fabricantes e pode comprar que entrega tudo certinho viu, são parceiros aqui do canal há muito tempo já e eu sempre venho mostrar E eles tem gente, com essas daqui ó, dessa semana, que fica de 6 reais a de adulto, tamanhos PMZ Vins com lycra né, essas daqui E a malha UV também, também tá com novidade nelas com a malha UV Antes só era a mescla, agora tá tendo outras cores também né, tá tendo bastante variedade também na malha UV Todas as cores e elas são forradas viu minha gente E tem também as infantis, as de adulto vai ficar de 6 reais e a infantil vai ficar de 3,50 São essas daqui gente ó, essas lisas aqui ó, tudo vins com lycra E essas daqui, essa aqui já é a malha UV né, essa daqui é a mescla E também vai ter outras variedades de cores né, na malha UV Viu minha gente, vai ter elas coloridas assim também ó, vermelho, azul, verde, preta, tem várias cores também Olha, fica de 3,50 a infantil Nos tamanhos PMZ, toda bem feitinha também ó, essa é AM Toda forradinha também, com a etiqueta, tudo certinho da marca ó, pra vocês Só vê aqui que eles são fabricantes né, deixa eu mostrar ó Tudo certinho ó, CNPJ, tudo certinho, tá vendo minha gente Então a gente tem várias cores, trabalha com várias cores A malha vins com lycra, essa malha aqui ela também tem um algodão E ela tem elastano, viu minha gente, essa daqui É muito boa, pessoal, gosta bastante né, os clientes E sei que vocês também vão comprar e vão gostar bastante Olha as cores gente, que linda ó, dessa semana Tá vendo? Então pode fazer o seu pedido a partir de 20 peças Entrega aqui em Caruaru E a partir de 30 peças Eles enviam correios também, viu Que é ótimo pra vocês né, que pede bastante aí Fabricante que envia correio, eles enviam E também entrega em excursões em Santa Cruz A partir de 30 peças, correios e excursões em Santa Cruz Os pedidos aqui em Caruaru pra entregar a partir de 20 peças E vocês podem variar Também trabalha a gente com short térmico Olha esses aqui ó, PMG vai ficar de 10, de 10 né E o GG vai ficar de 15 Eles são na malha suplex né, isso aqui Aí tem várias cores também do short térmico Viu minha gente? Eles são bem procurados gente, pra fazer ciclismo, caminhada Viu? O pessoal pede bastante pra malhar também Esse short térmico na malha suplex Aí também trabalha com as cuecas GG né As cuecas GG, essa daqui E a GG? Ela vai pegar aqui a GG Pra mostrar Aí a GG tá de 8 reais né 8 reais Olha gente, estica bastante 8 reais apenas né Toda bem costurada também, forradinha Olha as costuras gente, como é bem feitinha Olha a etiqueta também O acabamento muito bom Pra vocês dar uma conferida Na peça Aqui é forradinha Essa parte aqui do forro, da cueca Olha as costuras Aí fica de 8 reais a GG Essa é a extra né Só aqui é 20 reais Essa fica de 10 é a A extra Olha como estica bastante, tá vendo? Ela veste até uns 200 quilos né Que seu cedrinho sempre fala Olha gente, veste de 180 a 200 quilos Dependendo da pessoa Isso fica bastante Aí tem várias cores Trabalha com uma boa variedade De cores ó Já tem pouca né Eu vim gravar aqui já no finalzinho da feira E lembrando que as feiras vão mudar né A partir da próxima semana Aí a senhora já tá aqui no domingo Das 4 horas da manhã Até o meio dia Né E no sábado lá na rua Miguel de Sena De tarde né Lá no galpão Vizinho Galpão do Povo Pronto Aí vamos mostrar aqui Mais variedade ó Das cores Sim tem ela branca também né Pede muito assim Toda branca né Ela vai abrir aqui pra mostrar O elástico todo branco também Eles fazem assim também Tá vendo minha gente Coisa boa mesmo Já mostrei Até na fábrica eu já fui mostrar Olha toda branquinha Essas de adulto viu Aí vai assim gente ó Todas embaçadinhas assim A unidade ó Eles vendem a unidade Que fica de 6 reais Adulto PMG Olha vai toda embaçadinha Que a gente mostrou ó Com a marca né E o tamanho Todas elas vai com o tamanho Aqui assim Ela assim também Essa daqui é que malha? É a malha UV Ela preta também ó Na malha UV ó Estica bem Estica bem mesmo E é forradinha essa parte daqui ó É uma malha bem grossinha gente Não é uma malha quente não Ela é uma malha frinha viu Ela não é uma malha quente não Agora pra o verão né Porque o pessoal já gosta dessa né Ah essa daqui também né É a vinho Olha essa daqui é a malha UV Tem vinho também ó Tá linda mesmo gente ó Estica bastante Muito boa mesmo viu Ó vermelha, verde Todas as cores viu Então gente eu vou encerrando Vai tudo embaçadinha assim Como eu falei É Os atendimentos vai ficar De segunda a sexta né De segunda a sexta Por conta da feira Que vai ser a partir do sábado né Então atendimento pra pedidos De segunda até a sexta Só lembrando que a próxima feira Vai ser no domingo Viu minha gente Então deixa eu mostrar aqui Mais uma vez Os contatos de atendimento ó Pode entrar em contato Fazer o seu pedido Pedido mínimo 20 peças Pra entregar aqui em Caruaru E Correios E pra Santa Cruz 30 peças Pode variar né Pode variar Entre infantil Adulto O short externo Também viu Vocês podem fazer a compra Bem variada aí Tá certo minha gente Então espero que vocês Tenham gostado Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau pessoal Então ela vai ficar aqui No atendimento Viu gente ó Então vou encerrando Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tchau